My Govanem, meus amigos Token Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vai ser curto e grosso aqui no TT News. Papo 1, sem enrolação! A HarperCollins contou pra gente e está confirmado. A nova edição de As Cartas de JTRR Token, traduzida pelo Gabriel Brum, será publicada em 2020. Com isso, o plano base da editora está sendo ajustado. Assim como eles fizeram com Outro e Itrum, que estava programado pra ser publicado em 2018, mas cedeu o lugar pra publicação de A Queda de Gondolin, pra que fosse lançado simultaneamente aqui no Brasil e na Inglaterra, o Cartas vai ceder o lugar dele pra trilogia do Senhor dos Anéis, que vai sair agora em novembro. Na época em que o Cartas tinha sido anunciado, o Senhor dos Anéis ainda era uma incógnita e a data de lançamento dele ainda não estava programada. É lançamento demais, minha gente! Que época para nós vivermos, hein, fãs de Tolkien? Por enquanto é isso, pessoal, mas não se esqueçam! A qualquer momento pode pintar mais um TT News aqui pra vocês, hein? Até mais e no vaer! E não se esqueçam de que a data de lançamento do Silmarillion é dia 18 de março. E não se esqueçam de que a data de lançamento do Silmarillion é dia 18 de março.